Oi pessoal, eu sou a Denise Pitta, blogueira do Fashion Bubbles e hoje tem uma super novidade para você, depilação definitiva em casa. Já pensou nisso? Gente, eu recebi o iLight Pro da Remington, que é o aparelho de depilação definitiva em casa. É muito bom, ele é anatômico, ele é bonito, ele é fácil de usar e o melhor de tudo, eu vou contar direitinho e mostrar para vocês como é que a gente usa ele. É bem simples, você liga aqui, tem um detalhe, ele vem com manual em português, todo passo a passo e é só seguir direitinho. Depois que você ligou o aparelho, está vendo que ele já está piscando, você tem que ver se o seu tom de pele é adequado. Lembrando que pele negra e morena não deve usar, então eu boto aqui o meu braço. Está vendo? Ele ficou verdinho. Quando fica verdinho, significa que você pode usar, que ele está ok. Aí, em seguida, você vê em que grau você quer usar a lâmpada. Ele recomenda que seja sempre no grau mais intenso. Eu, como sou meio coragem, meio medrosa, eu coloquei, quando eu fui usar, aqui no meio. Mas o recomendado é que ele seja colocado até o final. Eu vou deixar para mim no quarto volume. Então, aqui já está prontinho. Ele ficou verde. Aí, você pega essa parte, que você vê que ele é bem anatômica, ele encaixa. E daí, pronto. É só você posicionar e apertar. Facinho, né? Mas é muito bom e muito fácil de usar. Eu vou mostrar ali, mais detalhado, como que você aplica ele na perna, por exemplo. Agora, vamos falar da preparação da pele. Nada muito complicado. É bem simples. Primeiro, ela tem que estar bem seca, não pode ter nenhuma umidade. Segundo, evitar desodorante, creme, qualquer acessório metálico. Tudo isso pode interferir no uso do produto. E terceiro, o pelo tem que estar raspado. Quer dizer, você tem que ter passado a gilete antes. E daí, é só aplicar. Vamos mostrar como faz? Agora, eu tenho uma boa dica para vocês. Sabe que o iLight Pro, ele não pode ser aplicado duas vezes no mesmo local. Então, como que você vai saber onde já aplicou, onde não aplicou? Eu fiquei com essa dúvida quando usei o aparelho. Então, eles aconselham que você imagine uma linha reta e tá. Mas tem sempre um desavisado, que nem eu, que essa coisa de imagina uma linha. Então, que eu pensei, ah, vou usar um lápis. Então, a dica é usar o lápis branco. Lembra que tem que ser o lápis branco, porque quando eu fui usar, eu usei lápis preto e não pode. Imagina que o laser, ele trabalha com luz pulsada intensa, que vai atingir o bulbo do pelo, que é de que cor? Da cor escura. Então, ele pode deixar a pele sensível se você usar lápis de outra cor. Então, você pega um lápis branco e daí vai fazendo a marcação da onde você quer aplicar. É só ir seguindo. Eu faço linhas verticais e horizontais. E daí, vou seguindo com o iLight e aí eu vou saber onde já apliquei, onde não apliquei. Lembra do lápis branco, que essa é uma ótima dica. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é fácil de usar o iLight Pro da Remington. Ele vem com esse cartucho de luz, que é esse aqui, a luzinha milagrosa. É ele que dá a luz intensa, o pulso de luz intensa, que vai fazer o bulbo ir enfraquecendo e o pelo cair. Então, ele fica encaixado aqui na base, aí você encaixa e pronto. Ele já tá prontinho pra ser usado. Daí, aqui, tem um tipo um botãozinho. Esse botãozinho tem que ficar bem encaixada na pele, pra que a lâmpada tenha contato direto com a pele. Ele também vem com um tipo um paninho bem macio, que você passa, você dá uma limpada nele. O aparelho é bivolt, então você não precisa se preocupar com essa questão. Então, você pega, aplica, ajusta bem a pele e é só ir dando os pulsos de luz. Viu que simples que é? Enquanto isso, eu vou deixando a TV ligada, posso estar escutando o rádio e ficando linda ao mesmo tempo, com a pele lisinha. Tudo de bom, né? Um verdadeiro sonho de consumo. O tratamento do Eyelight Pro é pra ser feito de duas em duas semanas. Ele, geralmente, em seis meses, você já diminuiu 50% dos pelos. O bacana é que, no meu caso, por exemplo, já facilita a depilação tradicional, porque o pelo vai nascer cada vez mais fininho. O tratamento completo, ele leva de oito meses a um ano, mas tem que seguir tudo direitinho, tudo à risca. Fazer de duas em duas semanas, porque vai enfraquecendo o bulbo. E daí, ele vai fazendo a depilação definitiva e, no final de um ano, pronto. Você tá livre dos pelos indesejados, né? É um sonho isso. Não tem que ficar se preocupando, você fica muito mais segura. E o melhor de tudo, tá pronta pra qualquer ocasião. Como todo procedimento, tem sempre os cuidados pré e pós-uso. Então, agora, vão as diquinhas pra você que usou o Eyelight Pro. Quando você usar no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, não pode sair na luz do sol. Tem que evitar a exposição ao sol, porque a pele tá sensível, a pele tem que ser protegida. Outra dica, evitar roupa muito apertada. Deixa pra usar as roupinhas mais justinhas em outro dia. Outra diquinha é que você vai ter que usar o protetor solar no mínimo fator 30 por duas semanas. Mas essa daí não é só quando usar o Eyelight Pro, não. A pele agradece quando você usa o protetor solar, né? Outra curiosidade bem bacana do produto é o custo-benefício. Eu pesquisei aqui em São Paulo e vi que, em média, uma sessão de laser custa 200 reais. Pra fazer uma única axila, depende de cada pessoa, mas costuma ser 6 sessões. Só aí já deu o preço do produto. Você vê que o custo-benefício é muito bom. Além do mais, tem outro detalhe. Sua mãe pode usar, sua irmã e até seu namorado, hein? Quem não quer ter um homem bonitão do lado? E essa foi a dica de hoje. O mais, veja essas e outras dicas lá no Fashion Bubbles. E estamos produzindo mais novidades e dicas pra vocês. Beijos e até a próxima! E aí E aí